É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai, ficou bom, bom, tomtom Vem ficou bom, bom, tom, tomtom Vai, mexe, boom, bom, tomtom Vem echo, bom, bom, tomtom Vem echo, bom, bom, tomtom Vem echo, bom, bom, bom Vem april E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL